Mais de 250 pessoas aproveitam um ambiente muito agradável aqui no restaurante Tóquio e aproveita a melhor gastronomia oriental da região. Olha só quantas opções que você tem aqui, são mais de 150 opções, harumaki tradicional, harumaki com queijo com guiabada, salmão no sal grosso, são muitas opções aqui em pratos quentes pra você. Tem também, olha aqui, o tradicional yakisoba de camarão, também de carne, tem o arroz, tem o feijão, tem um cardápio maravilhoso aqui, um aparador fantástico pra você. Tem sashimi, peixe prego, tilápia, salmão, molho ponzo, sushis, mais de 30 opções pra você. Olha só, sushi de tataque, grelhado com alho poró, são muitas opções. Aqui também, olha, saladas à vontade, mexilhão ao vinagrete, salada bifum, salada no trigo integral, são muitas opções. E aqui também, olha só, que maravilha. São muitas opções aqui pra você, tudo isso aqui na Praça Rui Barbosa 248, telefone 3208-4757, também tem lá na Rio Branco 2247, telefone 3010-5050. Nome certo? Restaurante Tóquio.